alô pessoal bom dia a todos e vem aqui com esse vídeo trazer a vocês o xadrez presencial que a gente vai ter agora em rio das ostras no clube viver de a partir da próxima quarta-feira às seis da tarde aí o marketing que foi preparado pra vocês tá aula de xadrez bem fazer uma aula experimental tá ok pra criança é de 6 até às 7 da noite e pra adultos de 7 às 8 e no clube viver de ficar aqui no na extensão do bosque na rio de janeiro rio de janeiro vou trazer pra vocês algumas fotos tá algumas fotos que eu tirei do instagram aqui foi xadrez no picado zém marca é aqui um a uma olhinha que eu dei para a coordenadora do do uma ong em macai é da da marta e aqui também no próprio na própria ong amara linha é o nome da onde eu dava aula alguns anos atrás e aqui a gregi é o do de botafogo a professora gregi com torneiozinho dela lá no colégio botafogo de maca é o torneio lá sempre eram super animados eu vejo quando passava lá pra ajudar ela com os torneios aqui também aula no no amara linha aqui no amara linha também do do aqui com a tawane medeiros tawane medeiros que é uma forte jogadora representando o xadrez feminino no brasil é ela ela se você procurar no 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 jô soares se vai ver uma entrevista dela do jô soares ela viu em marca é a em 2017 fazer uma simultânea conosco e aqui em petrópolis um torneio com o pessoal de cabo frio zé almir rodrigo lenda do xadrez de cabo frio aqui também foto com a professora grace com garotinho que conseguiu a medalhinha também aqui ó super animado o xadrez de da picando zé aqui do lado direito você viu aqui o Wagner peixoto super campeão carioca fortíssimo jogador aqui do lado esquerdo tem vitor bog e lá no fundo tem eu e meu xará em pé aqui do lado esquerdo também tem o marcelo esquiavo e do lado direito tem o vitor neves aqui uma palestra na fafima com vitor bog e comigo e aqui o luiz carlos e o marcelo paulista também aqui em em 18 aqui no torneio de dos advogados conseguiu o segundo lugar em marca é aqui uma aulinha no na igreja aqui de irais ostras e uma simultânea no colégio capis colégio capis de novo cavaleiros tem gente fortíssima nessa simultânea com o professor jorge o professor jorge é agradeço muito a ele o apoio que ele que ele tem dado ao xadrez e aqui uma a partida no condomínio aqui do como com o amigo com o amigo luiz felipe tá então vou ter essas fotos aí pra vocês conhecerem melhor o que é o xadrez e quem quiser faz uma aula experimental lá no vi verde às quartas e sextas eventualmente eu posso dar uma aula adicional mas por enquanto tá quartas e sextas forte abraço pra você que ficou até aí e até a próxima